para a empresa nesse ano esse ano é tá em 30º lugar no que quer falar o nome é porque não não tem nome né ele apagou a conta o pessoal vou nessa eu vou acabar a foto não que eu tô com muito sono cara pode ser amanhã beleza valeu boa noite a todos valeu a gente quer entender uma coisa costumava lsm novos porque tá de mercedes renou e roubo a pergunta para berlim lá do lado pela casa de papel o louco o louco e vamos falar da sair o que é o único gol que o bruno é pelo amor de deus é velho que se parecendo aqui os caras velho que rabugina agora da sair a não então o problema é só o problema é assim agora não é muito ousado olha onde eles colocam o trem problema é seu relógio biológico e eu acho que não é e é e 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tem mais 10 caminhão é não vai caber no espaço e aí não mas a gente vai fazer no circo ela acha que o vitão tá sofrendo coração e oi e não tá bom colocar mais 13 e que ela e também tá só fazer o arco aí ó o arco daqui a pouco ali mais um ali vira o arco ali e aí o zangado para ali do lado do réu é o e o próximo já vira já vira ao contrário e aí oi Uuuuh, agora o tempo E aí, sem dizer, chegou igual Manobra Guaxininho Guaxininho é aquele bichinho que tem um rabo peludo Calma rapaz, calma, arma, desliga esse rádio aí Nossa, não vai dar certo não, tem que agitar esse aí depois E agora? É Uuuuh Vai ficar aí mesmo RZ ou vai virar mais? O Bruno tá virando o volante do lado contrário Pra mim Oxi Acho que é mais pro zangado virar também Não, não, dá certo, dá certo Não tá muito perto não Fica aí, fica aí, meu Deus, fica aí, fica Só eu que vou espaçando na minha casa, num lugar diferente Eu vou ser diferenciado né Araguai, não O Wellington, nada a ver É porque não tá aparecendo sobreposição não velho, relaxe, perdoe É É É Tá bom Vou colocar a câmera ali no meio de uma foto Fica top É Aviso Nos próximos 30 minutos A aba fotos estará destinada a King Bang Por favor, não atrapalhe É Deixa eu pegar meu P-Pack dentro, não, calma Aquela aba foto tá igual o... Simulator 1 quando você passa por um comboio de Girolag E uma travadeira quando abre aquilo ali É Boa Valeu, palace E fala rapaziada Olha lá o que cresceu mal É A pessoa que saiu Ficou em quarto lugar Em junho Fala logo o nome dessa abençoada Não aparece o nome Jorginho É esse que tá no lance, a gente tá tentando encontrar quem é. E no grupo do Whatsapp. Ah, pois é o que saiu do grupo. Ele apagou, ele apagou. Saiu o Oyun do grupo. Whatsapp. Então é esse daí. Não, não, é não, é não. Não é não? O que saiu do grupo do Whatsapp não é não. Vou pegar o Groon Chalka, meu Deus. Eu vou tentar estacionar desse jeito por todo esse lag. E aí, Mar. Tem cabeça boa pra lembrar quem tava naquele ranking naquele mês ali? Eu não lembro de jeito nenhum, velho, quem tava ali. É só olhar, filho. Ô, Jonathan, entenda, cara. Não dá pra ver, não tem nome mais. O cara excluiu a conta do truque. Tem que veriguar direitinho, porque tem que tirar o cara do grupo, né? Sim, é por isso que a gente tá olhando aqui, procurando. Isso é um trabalho para a guardinha, man. O guardinha foi fazer a ronda. Depois ele é bom. A ronda da meia-noite, né? Tá certo. Claro. Não, não. Não, não. Pelo a mim não, claro. Aproveitando a tranquilidade... Cara... Não, não vai não, vai não, tá certo. Eu amei o comboio de hoje. Principalmente pela quantidade de motoristas. Como é bem melhor fazer comboio com a galera. É muito bom, gente. Eu sei que pra KM isso não ajuda, né? Porque a galera tá aceleradaça mesmo. 99, 100... Mas esse convívio aqui não tem preço, cara. Vamos tentar se esforçar pra participar desses comboios. Porque foi isso que me trouxe pra TNL. Eu ria muito, participava muito. E hoje tô rindo, cara. De novo em comboio. Nossa, como eu ri hoje. Com detalhes que parece ser bobo. A seta do zangado que virou a brincadeira do Marx. Cara, isso não tem preço, velho. Isso não tem preço. Essa risada espontânea. Cara, isso é muito bom. Que dias mais cheios de motoristas da TNL aconteçam. Em comboio. Show de bola. Sai, sai. Massa, vai. Ô, Ravel. Ô, Ravel. Amo muito tudo isso, cara. Amo mesmo. Paixão. Dica, Ravel. Vou te contar uma coisa que eu fiz hoje. É... Você escreveu alguma coisa no meu WhatsApp e eu falei, cara, eu vi lá que tinha uma foto. Eu fiquei curioso de ver a sua foto. E agora, quando você fala automaticamente, eu já imagino você falando, cara. Já tô linkando a imagem da sua foto a você e a sua voz, cara. É muito engraçado. É muito legal. É... Às vezes a gente vê, ouve, né, a pessoa falando aí. A gente não imagina como a pessoa é fisicamente, né. É, hoje com a Adriana foi legal também. Você bateu... Bateu a voz com a cara, sabe? É, cara. É muito legal. É bacana. Bateu a voz com a gente. Depois eu tô... Ô, não acho pontos. Mudou aí mais. Ah, ô, Mr. Jão. Se que eu me esqueça, tu ganhou mais uma inscrita aí no teu canal hoje, hein. Obrigado. Valeu, tá bujoto. Deixa eu te fazer uma coisa aqui que eu quero fazer. Ô, Jonathan. Oi. E você faz total diferença aqui com as suas brincadeiras. Cai dentro pra mim. Quando der assim, cara. É, mas agora eu vesti a fardinha, né, fi? Agora tem que ficar mais sério. É, gostoso demais, cara. O clima fica muito bom. Cada um tem uma... Uma fatia. Que acrescenta aqui a alegria e a diversão, velho. Muito legal. É. É, o Robertão, ele tem a fatia, tem a tesoura. Mais uma pista. O motorista é misterioso e entregou 5 mil da virada. Acabei de ver também. Oi. Aí bateu o horário e vim aqui no Discord e dá um cheque, né? Como assim? Deixa eu dar um saco aqui. Você tem as estatísticas no TB, não tem? Tô nela. É pegar o início do mês. E bater. Entendeu? Os que estão atual. Dá pra fazer isso mesmo, Max. Esperar o comboio acabar. Isso aí não resolve ser ligeirinho, Max. Finalizar tudo aí, certinho? Valeu, Vitão! Can get back. É, o cara... Desculpa. Na verdade, ele inativou a conta. Não exclui, né? Tem. É. É, eu entendi. É. Não entendi o que eu quis dizer ali, né? É, é. É porque depois você ativa de novo e volta as informações tudo, né? É tipo o do Facebook, né? Você... E... É ativo. Mas você entrar o login e vai estar lá, né? Hum. Talvez quando irei relogar já venha com nome diferente pra não ser reconhecido. É, vai ficar meio estranho ali o... Um do... Um do... Um do... Inter que é dele que tá manobrando. Se o Polimar ele manda o braço de frente pro centro seria bem interessante. É, se... Ô, Polimar, fica de frente. Aí... Não, pô. Fica do lado do balo ali, Polimar. Simples. Fica do lado do balo lá, pô. Da... Da... Ladeirinha ali, ó. A subidinha. Mas tem uma... Ali pra mim tem um remoto. Ah, não. Que a gente passa bem ali do lado do... Do... Do balo. Do RZ? Do RZ? O Zangado ali, ó. Do RZ e do Zangado. É. Não cabe o caminhão aí. Vai tampar o coitado do Zangado. Vai, vai lá na grade mesmo. Ô, Polimar. Polimar. Coloca aqui de... De... Deixa ele... Deixa, já foi, já foi, já foi. Aí ficou top também. Tá bom aí. Ô, Vale. Estaciona do lado dele se tu não tiver estacionado. Cara, tá bom. Tá bom demais isso. Na porta não sai som de buzina, não. Agora você fala, né? Ah... Ah... Que pariu. Ocum de bola. Show de bola. Show de bola. R.I.P Mas saiu. Saiu o 3. É o 16 mesmo, era o Roger que saiu. no começo era 20 agora ela só tem 17 é, ficou pelo caminho tem que ter o dia pra formar o TNL de caminho muito obrigado a todos muito bacana o comboio foi show viu Johnzinho show de bola verdade muito obrigado a todos e todo mundo que tá jogando aí tá deixando a live aberta aí só tem que agradecer a vocês só agradecer mesmo e fica ligado aí sábado quem quiser tá é pessoal, esse toque aí esse negócio é bacana todo mundo que estiver fazendo live deixa o celular aberto não somente eu, o MHMarks o EBS vamos ajudar também quem estiver gravando também notebook tá ligadão aqui avisa avisa lá no Discord avisa no Discord aqui acabei de postar um vídeo que a gente também tá acompanhando é o melhor também me deixar ponto lá boa noite já volto com vocês aí valeu, valeu eu também vou saindo falou pra vocês até mais falou desse ali desse ali